A gente só vai ter o fim desses incêndios se a gente tiver chuva, né? Então o Arthur Miller está aqui para atualizar primeiro o mapa dos incêndios no Brasil e também quando é que vai chover, né, Arthur? Boa noite. Exatamente, Petra, obrigado, uma boa noite, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias, né, cenário caótico, estamos vivendo um Brasil em chamas, umidade relativa lá embaixo, temperatura continua elevada e deve demorar para chover em boa parte das áreas. No telão a gente vai ter uma ideia, né, do que está acontecendo no país. Aqui é o mapa, as imagens de satélite, onde a gente vê essa parte mais branca lá no sul são nuvens devido à frente fria. Agora todo esse nevoeiro aqui no sudeste, no Mato Piba, principalmente aqui no norte, centro-oeste, isso tudo é fumaça, gente. Então muitos focos de incêndio que estão aí encobrindo mais fumaça na América do Sul do que propriamente as nuvens. Para você ter uma ideia, vou pedir para passar a tela, a gente quantificar isso. Então temos aí, ó, focos de incêndio na região norte, já somam 62 mil, sendo aí quase 100% a mais que o mesmo período do ano passado. Na próxima região, a gente vai perceber, né, no próximo mapa, aqui no centro-oeste, o cenário também é muito parecido, ó, 42 mil focos, sendo aí, ó, 200% a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Indo para a próxima região, que se eu não me engano é a região sudeste, também temos um problemão, ó, 13 mil focos, praticamente aí, ó, 193% a mais do que o mesmo período do ano passado. E não para por aí, não. No próximo mapa, a gente vai ver que para o nordeste tem um leve aumento, 6%, e para finalizar com a região sul, é a região que está um pouco mais amena justamente, né, porque tem chovido, então, praticamente, ó, a época que teve mais focos de incêndio na região sul foi na época que tinha aquela laninha que causou muito prejuízo para o produtor gaúcho. Então, temos aí um cenário muito grave, principalmente no norte, sudeste e centro-oeste do país. E o sul aí, tem que incluir que o Paraná também ficou muito tempo seco, né? Isso, exatamente. Então, grande parte dessa quantidade é do centro-norte do Paraná, que foi a região mais afetada, porque essa parte desse bolsão, desse bloqueio que leva calor e não deixa chover, pega também o centro-norte do Paraná. Para a gente ter uma ideia até da como é que fica a chuva, Petri, trouxe aqui uns gráficos, aqui, ó, Jabuticabá, o interior de São Paulo, máximas aí no decorrer do mês de setembro ainda batem na casa de 40 graus, com chuva somente para o final de setembro. Então, 30 dias muito difíceis, porque somente em outubro começa a chover de forma mais agrícola, né, 10, 5 milímetros ao dia. Coxinha, Mato Grosso do Sul, máximas aí batendo na casa de 43 graus, não chove no mês de setembro, porque a chuva atrasa esse ano e só começa a vir a partir da segunda quinzena de outubro. Olhando para a Envira, no Amazonas, situação de seca continua, porque máximas ainda batem na casa de 36, e a chuva, que era já para estar voltando na casa de 200, 300 milímetros, volta, mas volta de forma muito irregular, 80 milímetros em setembro e, a partir de outubro, uma leve melhora, 182 milímetros. Ou seja, a chuva vai voltar para a região norte, mas volta abaixo da média, Petri. Obrigado, Arthur. Tem mais alguma coisa ou é isso mesmo? Tem atualização para amanhã, né? Ah, então vamos amanhã, porque amanhã é importante também. Temos aí a frente fria avançando sobre a região sul, então, a partir aí dessa quinta-feira, chuva no Paraná, só chega chuva no centro-sul paranaense e na faixa do litoral da região sudeste. Na próxima semana, de 10 a 14 de setembro, não muda o cenário, então, segue 10 dias muito quentes e sem chuva e uma grande mudança. Teremos um ciclone intenso no Atlântico Sul, que vai promover aí um rompimento parcial do bloqueio, que pode trazer chuva para o norte do Paraná, parte de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, para, ao menos, aliviar essa situação, elevando a umidade relativa do ar, mas é chuvas aí que não devem passar de 10 a 15 milímetros. É uma situação que a gente vai atualizando, porque isso vai depender de aonde o ciclone vai se formar. Enquanto isso, uma quinta-feira com chuva no Paraná, Santa Catarina, máximas de 21 graus no norte do Paraná e ainda tem risco de foco de incêndio no norte paranaense. Sudeste segue ensolarado, chuva só no sul de São Paulo, máximas na casa de 37 graus, risco de incêndio continua na região sudeste. Centro-oeste chega, chuva no sul de Mato Grosso do Sul, mas não é chuva volumosa, máximas na casa de 40 graus em Mato Grosso, risco para foco de incêndio segue em alerta na região. Mato Piba não muda a situação, máximas de 40 no Piauí, alerta para foco de incêndio se alastrando para o interior de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte também. Para finalizar com a região norte, trovoadas no Acre e Rondônia, máximas de 40 no Tocantins e praticamente todo o centro-sul da região também sob alerta. Esse é o panorama do mês de setembro, então muita atenção, como a gente viu, evitar o manejo com fogo porque está difícil a situação, Petro. Enquanto isso, temos enchente no deserto Saara. Você ficou me devendo essa informação, vai trazer ou não? Então trazemos amanhã, amanhã a gente aborda a situação. Enchente no deserto Saara. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur.